OUÇA AGORA MOMENTO FILOSOFIA COM O PROFESSOR RUDINEI DA ROSA Nossa saudação de paz e bem, de paz e esperança, nossa saudação nesta manhã chuvosa em que te convido a pensar um pouquinho sobre dois termos, uma ideia que vai nos desafiar a pensar o sentido de tudo aquilo que a gente vê, daquilo que a gente ouve, o sentido de tudo aquilo que acontece na história. Você já deve ter ouvido falar em história da filosofia. É quando nós paramos para contar a história, quando, onde e como viveram os filósofos e o que eles pensaram. História da filosofia. Agora nós vamos inverter os termos. Você já ouviu falar em filosofia da história? É, parece, mas não é a mesma coisa. Há uma diferença entre história da filosofia e filosofia da história. E quem pensou a tal filosofia da história foi um senhor alemão chamado George William Hegel. Ele se propôs a pensar o sentido de tudo o que acontece dentro da história. Imagine a história humana, quantos heróis, quanta bondade e quanto amor, mas também quanta guerra, quanta dor e quanta tristeza. Aí ele parou e perguntou, será que existe um sentido para isso tudo? Olhe para a história, para tudo o que aconteceu e pense. Há um destino para todos nós? Será que dá para dizer que nós estamos evoluindo? Ou a humanidade, a natureza, tudo o que existe e acontece por puro acaso? Para Hegel, acredito, ele dizia que nós estamos sim evoluindo. A história, ela caminha para um final feliz. A história, com tudo o que acontece, caminha para uma perfeição. Agora ele chama atenção para o seguinte. Este final feliz, ele não acontece em linha reta. Às vezes a gente pensa que evoluir é dar tudo certo o tempo todo. Hegel chama atenção para o seguinte. A história, ela evolui, ela progride sim, mas ela evolui por meio de contradições, de idas e vindas, de conflitos, de concessões, de perdas e ganhos. Então, diz ele, a história, o lugar que você tem para fazer a vida evoluir é o seu tempo e a sua história. Todo homem é filho de seu tempo. É neste espaço e neste tempo que você contribui para o melhoramento da história. O sentido para tudo o que existe é criado. Às vezes tudo dá certo, às vezes tudo dá errado, às vezes chove demais, às vezes chove menos, mas nunca é o fim. Há sempre mais história, há sempre um novo tempo, e neste novo tempo e história, você se organiza, se esforça e tenta de novo. A história caminha sempre e cada vez mais para o progresso. Hegel, ele é muito otimista com tudo aquilo que existe. Tudo caminha para se tornar melhor, mas isso não acontece sem reviravoltas, sem contradições e enganos. Se isso vale para a história, vale também para a nossa vida. Então, para você que nesses tempos tem, de certa forma, estranhado a própria natureza, como é que nós explicamos tudo isso na perspectiva de Hegel? Hegel vai dizer o seguinte, tudo tende a ficar bem. Mas aí, como é que você explica tudo isso que está acontecendo? Dizia, isso é necessário para a gente se dar conta que em algum momento da história nós erramos. Se estamos vendo coisas que nós nunca vimos, se está chovendo, como nunca choveu, se está dando temporal, como nunca deu, Hegel diria o seguinte, preste atenção, tudo isso é uma contradição da própria natureza, tudo isso é uma contradição da própria história, para apontar para nós que nós precisamos repensar os nossos modos de ser, repensar o que nós estamos fazendo e aprender com aquilo que dá errado. Se você não gosta disso tudo, se tudo isso que está acontecendo prejudica a tua plantação, a tua empresa, a tua casa, a tua cidade, a tua feira, Hegel dizia o seguinte, esta contradição quer ensinar o que para nós? Esta contradição quer falar dos exageros? Esta contradição quer falar de destruição? Esta contradição quer nos ensinar o que? Para Hegel, tudo o que acontece quer nos ensinar a nos tornarmos melhor. Então, sejamos capazes de aprender com a história.